Fala galera, meu nome é Wilson, falo de Santa Catarina na cidade de Palhoça Tô fazendo esse canal com o intuito de mostrar um pouco sobre o meu trabalho Espero que vocês gostem, se gostar deixe um like aí e se inscreve no canal, valeu? Hoje eu vou estar pintando o para-choque dianteiro de uma Honda CR-V preta Acompanhem aí Então galera, esse é o primeiro procedimento dentro da gabine de pintura Como vocês podem ver, o para-choque vem pra mim no Prime E o que eu tenho que fazer é cobrir todo esse Prime com a tinta do carro Essa já é a segunda mão de tinta Lembrando sempre de fazer os cantinhos, conferir para que fique um bom acabamento E o que eu tenho que fazer é cobrir todo esse Terceira e última mão de tinta Galera, lembrando sempre de respeitar o intervalo de 5 a 10 minutos Dependendo da temperatura ambiente Então galera, essa já é a minha primeira mão de tinta Sem laquear muito E lembrando sempre de fazer os cantinhos Tinta do carro 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 Então galera, a minha segunda mão de verniz Lembrando sempre que quanto mais verniz você der Mais corre o risco de cair sujeira Então essa é a minha segunda e última mão Abrindo bem o leque dela e laqueando bem a peça E a minha segunda e última mão de verniz Então galera, esse foi o meu trabalho Espero que vocês tenham gostado Não se esquece aí de se inscrever no canal e compartilhar com amigos E aí E aí E aí E aí E aí